Já vai pro ar, diretor? Mas como assim? Ainda nem me passaram o texto? Ah, vai sair aqui? Não, então tá tranquilo. Eu tô na marca? Hein? Já tá ao vivo? Ah, chegou o verão! Viva! Muito sol, muito calor, muito sorvete e, claro, muita micose de praia! É micose de praia, é isso? Ah, a praia! É, a praia é sempre lotada, cheia de gente bonita se bronzeando, cheia de gente bonita bronzeada e, claro, cachorro fazendo cocô na areia. Cachorro fazendo cocô na areia? Ah, as velhinhas, isso! Ah, as velhinhas se lambuzando com óleo e tostando na areia com aquelas pelancas penduradas e você, claro, horas no sol, né? É, porque conseguir uma barraca num dia de verão é quase impossível! E você sabe, levar a barraca pra praia é mico na certa! Quem foi um imbecil que escreveu esse texto? Ah, de repente chega aquele teu amigo e te convido pra você ir num parque aquático. Daí você vai, né? Chegando lá é aquela empurra e empurra. Não, uma verdadeira loucura. Você tem que enfrentar uma fila enorme pra piscina de ondas, sem falar que piscina de ondas, em dia de verão, ninguém merece! É aquele monte de gente de boias passando por cima da tua cabeça, um monte de criancinhas se afogando e você ainda tendo que ouvir uma mulher mal educada que geralmente fica na beira da piscina gritando Ah, meu filho! Ah, meu filho! Você não tá vendo que o meu craudinho tá debaixo de sua boia, não? É! Chegou o verão! Viva! Uhul! O Pega, quem escreveu esse texto? Viva! Viva!